Olá, meu nome é Isabela e eu tô começando a gravação do meu primeiro vídeo de canal no YouTube. Esse canal vai se chamar Alô Alô Testando. Por quê? A ideia é eu testar receitas que eu vejo na televisão. Porque você já viu, né, Ana Maria Braga fazendo, Vela Gil fazendo, é uma coisa que eu quero ver no dia a dia. Então hoje a minha ideia é testar biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é um negócio que você vai lá naquelas lojinhas de orgânico e tal, e é caro pra caramba. Poxa, se ela for fácil de fazer, vamos fazer, né? Em vez de gastar dinheiro, ainda tem que ficar ouvindo. Ai, coisa natural, é muito cara. Qual que é a ideia aqui? A Vela Gil fazendo diz que é muito simples, todo mundo diz que é muito nutritivo, muito saboroso, e é aí que eu quero ver, porque eu sou chata pra caramba. Se esse não for gostoso, eu não vou comer. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou lavar essas seis bananas, que se vocês podem perceber, estão verdes. Ah, Isabela, pode fazer com banana madura? Não, se eu via massa de banana verde, não dá pra fazer com banana madura. Isabela, dá pra fazer com banana meia verde? Não. Isabela! Vai tomar no p***. Vou lavar. Depois de lavada, é só colocar na panela de pressão. A quantidade de água é suficiente pra cobrir a banana. Não vai botar muita água, porque depois... Não tem muita água, né, gente? A gente tem que economizar a água. Consegue ver? Acho que não, né? Agora eu vou tampar a panela, ligar o fogo, e... De acordo com o Belagil, depois que pegar a pressão e começar a ferver, você conta no relógio oito minutos. Achei isso muito exato. Oito minutos. Essa panela tem apenas 40 anos, por isso que ela não é dessas que você conhece por aí, tá? Liguei o fogo, e vamos contar esse tempo aí no relógio. Tia Olivia, a panela de pressão já tá fervendo? Não! Tia Olivia, esse barulho significa que agora começou a ferver? Sim! Bom, agora vamos esperar oito minutos e ver como é que fica. Passados os exatos oito minutos, eu vou desligar o fogo. E eu vou esperar a pressão sair sozinha. Porque isso ajuda a cozinhar a banana, de acordo com o Belagil. E de acordo com os físicos, né? Químicos, talvez, não sei. Mas isso é verdade. Deixa ela aí mais um tempo. Sem pressão. Então vamos abrir a panela e ver como é que ficou. Beleza, agora a gente vai tirar as bananas da água e descascar elas. Cuidado que tá quente. Uma dica, não joga toda a água da banana fora. Porque você pode precisar pra bater ela com um pouquinho de água, hein? Caspa a casquinha da banana, vou aproveitar. Sai um pouquinho aqui, joga no liquidificador. Pica. Eu vou pôr um pouco daquela água que saiu da própria banana que eu separei. E agora eu vou pôr um pouco daquela água que saiu da própria banana que eu separei. pra bater um pouquinho. Porque senão fica muito duro. Ah, é! Então tá! Parece até liquidificador. Remexi, remexi. Olha a textura, como é que fica. Uh! Ficou legal, hein? Tem cheiro de milho verde, gente. Agora eu vou colocar nesse potinho e deixar esfriar pra ver o que eu vou fazer com isso depois. Ficou legal, hein? A Bela Gil mandou bem. Mandou bem. É meio cosmento, assim, né? Que gruda. Vai dar trabalho pra limpar. Uma dica é que se você não precisa usar tudo de uma vez, ficou muita coisa e você pode congelar e ir usando aos poucos. Bom, gente, eu peguei um pouco daquela biomassa e fiz essa aqui salgada. Eu bati azeitona, orégano, azeite e pimenta calabresa. E fiz uma pastinha salgada. Ficou muito gostosa. E a outra parte eu vou fazer doce. Hum! Muito bom. Muito bom mesmo. Começou bem. Essa não apareceu a biomassa na hora que eu tava provando, mas eu realmente comi. De novo. Não que eu tenha comido pouco já, mas eu como mais uma. Hum! Eu gosto! Hum!